Salve, figote! Salve! Tamo chegando, hein? Cola aí! E aí, na paz? Meu véi, não tá na paz não, mano. Cê é louco. Meu irmão, não tá nada, maior desacerto hoje, mano. Essa madrugada a gente tava no pião, tá ligado? De moto, mano. E os cara veio fojar a gente, mano. Que ração, mano. Cê é louco. Os cara viu, a gente tava fazendo nada. Cê tava no pião ali pra tomar umas parceiras. Aí os cara veio daquele jeitão, tentou forjar a nós. Rasgou a habilita do bolinha, mano. Cê é louco, mau desacerto. Cê é louco, mau tiração. Os cara com a opressão, né? Mó pressão na quebrada, tá ligado? Onde eles tem poder pra fazer toda a maldade, né, mano? Foda. Ligado, foi mais ou menos assim. Sigo falando de erva, fumando umas ganja. Fudendo umas pervas, lupa de descanso. Cabelo na régua, lacrado no risco. Ciclone na perma, deitando na curva. Cavalo é arisco, o resto é pra cima. E a um de bandido e os coxa já viu. Na bota então veio. Os coxa já viu. Na bota então veio. Daquele jeito, veio parando, levanta a mão. Vai, neguinho, deita no chão. Começou a sessão de esculacho, tá ligado? Steve, revista, certeza que tá armado. Ó, como é que pode dois neguinho numa nave dessa? Tá de ciclone, certeza que veio da favela. Ó que fita, nego. Como se a cor da pele e a roupa que eu uso. Me define na porra do bagulho. Me classificando como mais uma estatística na tela. Mais o sangue que jorra na favela. Mais o sangue que jorra na favela. Yeah, woah, yeah, woah. Sem novidade, opressão nessa abordagem. Na ficha nada conste e eles vem nessa linhagem. Pulando alto, com savelado. Forja vários de montão, os largato do estado. Sem novidade, opressão nessa abordagem. Na ficha nada conste e eles vem nessa linhagem. Pulando alto, com savelado. Forja vários de montão, os largato do estado. E é por isso que eu sigo falando de erva Fumando mas ganja, fudendo mas perva Então mano, mal pressão se é louco, os caras rasgou a habilita do Lucon aí, quis forjar nós, se é louco, bateu em nós lá mano, maior desacerto, os caras só não forjou nós porque na hora que eles foram forjar eles tinham uma câmera de segurança da casa lá, do Bico, aí pegou viu lá e desistiu porque senão a gente nem aqui tava, os caras iam forjar logo uma peça e umas drogas em nós, falando que é porque não aceitou que a gente tava de moto mano, é louco Foda irmão, foda, bateu pra caralho mano, nessa cena vai logo fazer um som, ela tá sobre essa cena que acontece na nossa quebrada, não só na nossa né, como várias É entendeu, puta pode ir pra Gordão, visão mano, vamos fazer um som sobre essa caminhada lá, acho que tem até um beat separado, vamos fazer um som, dá um salve lá no Pretão lá, vamos gravar essa parada Fuga é o cara certo, comunidade, ele vai fazer um bagulho no meu grau, é isso mesmo, fechou, da hora Tão pra cima? Tão pra cima, certo, tamo junto, valeu meu irmão Tchau da hora